Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Gustavo Lima, ele deu uma entrevista para Léo Dias e acabou falando do Piseiro, mais precisamente que vários cantores ao ver o Piseiro em alta vão para este lado e ele vai para o lado oposto, entenda este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades, histórias e muito mais. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando da história de Cremozinho caso você não ouviu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante. Pois é rapaziada, aqui Gustavo Lima é um dos maiores cantores da atualidade e isso aí ninguém tem dúvidas. E se Gustavo Lima sabe de música, isso também nós não temos dúvidas afinal já são quase uma década aí do cantor em alta e assim sempre nos primeiros lugares do Brasil. Porém como vocês sabem também Gustavo Lima surgiu ali naquela época em que o Arrocha estava estourado ali no 2008, 2009, 2010. O Arrocha esteve no topo dos topos mesmo digamos que ali no ano de 2010, 2011, 2012 e por aí. Há uns três anos que o Piseiro está em alta aí nos primeiros lugares do aplicativo de streamings e vários cantores opinaram hoje em dia para cantar Piseiro. Lá atrás Gustavo Lima ali ele cantou algumas músicas de Arrocha, porém logo mais ele foi diversificando. E enquanto todo mundo estava ali cantando Arrocha ele foi mais para o lado romântico. E assim rapaziada o Arrocha deu aquela saturada e de vez de ele estar lá em alta normalizou que não está em baixa e nem está em alta. Está ali naquele nível, no nível ali mediano. Porém agora isso está acontecendo com o Piseiro. Como vocês sabem aí o Piseiro está em alta e ali nos anos 2018, 2019, 2020 praticamente só tinha uns quatro, cinco cantores que estavam representando o Piseiro em nosso Brasil que eram os Barões da Pisadinha, Bill do Piseiro, Anderson Silva da Pisadinha. Só tinha ali uns três ou quatro ou cinco cantores que estavam fazendo muito sucesso. Porém hoje em dia se você for olhar diversos cantores de outro gênero, seja Sertanejo, Arrocha, Pagode, todos os gêneros brasileiros até cantores de funk hoje opinaram por cantar Pisadinha ou Piseiro como algumas pessoas conhecem. Pelo um lado isso é bom, mas por outro lado isso é muito ruim também. Por quê? Porque se todo mundo começar a cantar Piseiro, 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 vai vir uma hora que querendo ou não isso vai dar uma saturada. Porque assim rapaziada, tudo passa velho, tudo, tudo, tudo passa mesmo. E querendo ou não o Piseiro hoje está em alta, em alta, em alta, em alta. Eu acredito que o Piseiro chegou no seu melhor dos melhores dos melhores momentos. E de agora em diante não tem mais o que crescer. Se o Piseiro conseguir se manter neste patamar é uma boa. Mas a tendência ou é ficar ou é cair porque não tem mais para onde ir. E Gustavo Lima acabou dando uma entrevista lá para Léo Dias e falou sobre isso. De os cantores quando ter um gênero em alta, todos eles ir para aquele lado e eles ir para o lado oposto daqueles cantores que estão indo para aquele gênero que está mais badalado no momento. Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo de Gustavo Lima para na instante nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Léo, a hora que eu cantei aquela música a segunda vez o público daquela arena parece que ia cair, aquele palco ia cair. Ali mesmo, ali mesmo essa é essa cor. Aí eu virei, fodeu. Fodeu, essa é a música. Aí terminou o show, todo mundo descendo assim, passando do lado do camarim cantando. No outro dia a música estava tocando rádio com gravação de telefone de celular. Então, assim, é umas coisas que acontecem por acidente que você não tem controle. E foi um grande sucesso e o meu maior desafio era poder emplacar outra música pós. Porque o pós é complicado. Você concorda que com um estouro muito grande o pós é traumatizante. Porque você sempre, às vezes, você fica focado naquele sucesso e você quer superar. Mas é esquecer aquilo ali e começar uma nova história. Essa foi a época do Arrocha, né? 2011, 2012. Em 2012, quando eu vi o DVD aqui em São Paulo, eu precisava de outra música na pegada da balada boa. Então foi onde entrou a gatinha assenhada. Gatinha assenhada. Gravamos, pá, explodiu. As meninas piram quando a gente chega na balada. Explodiu. Pá, um monte de música estourou no DVD. Aí veio aquela toda... Sabe, parece que quando o negócio dá certo... Tipo o Piseiro hoje. Um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu. Aí todo mundo vai para aquele lado do Piseiro. Assim foi a época do Sertanejo, em 2011, 2012. Todo mundo foi para o lado ali do Arrocha. E eu falei, isso vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso achar um caminho novo, gente. Foi aonde eu fui para o romantismo. Que eu gravei a... Hoje eu acordei e me vei a falta de você. Sim. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Então, quanto todo mundo estava para um lado, eu estava para o outro. E isso sempre direcionou a sua carreira? Sempre. Entendi. Sempre deu certo. O modismo te assusta. Não, não é que o modismo me assusta. O modismo, ele satura. Isso ok. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, quando todo mundo está para um lado, eu não sei se vai dar certo. Pelo amor de Deus, eu não sei se vai dar certo. Claro, claro, claro. Mas, assim, quando todo mundo está para um lado, eu tento ir pelo outro, sabe? Para fazer diferente. Óbvio. Porque senão você... Tem que fugir do óbvio. Porque senão eu vou me tornar mais um fazendo o que todo mundo já faz. E aí você se iguala a todo mundo. Exatamente. Então, é isso, cara. Agora, vamos pensar na sua vida? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Gustavo Lima falando justamente isso que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Neste vídeo de Gustavo Lima, eu poderia, sim, discordar de Gustavo Lima. Mas esse não é o meu caso. Eu concordo plenamente com isso que o Gustavo Lima falou. Eu tenho alguns amigos que são produtores musicais e eles falam exatamente isso. Recentemente, eu entrevistei Dan Ventura aqui no canal e ele falou exatamente isso. Porque, assim, rapaziada, fica uma parada muito que satura. Fica muito igual. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vai para aquele lado. E acaba que as pessoas vão enjoando ao longo dos dias. Mas, enfim, rapaziada, na sua concepção, se todo mundo cantar o mesmo gênero que eles estão fazendo com o Piseiro, o Piseiro pode dar uma saturada, sim ou não? Deixe aqui nos comentários. Eu mesmo quero que o Piseiro não dê uma saturada. Mas, se continuar assim, de todos os cantores e para o mesmo gênero, pode ser aí que o Piseiro dê uma leve queda. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Lembrando de vocês que, em momento algum, Gustavo Lima criticou a pisadinha. Mas, enfim, deixem aí nos comentários se esse comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado. E eu espero vocês no próximo. Tamo junto. Tchau.